Olá, pessoal. Meu nome é Thiago, sou estudante de mestrado e durante essa apresentação vou mostrar a minha proposta de pesquisa, que é levar a IBP e FGDP para as redes 5G. Basicamente, essa apresentação vai mostrar um pouco da problemática em relação a esses pequenos data centers distribuídos que estão localizados na borda e como essas tecnologias para processamento rápido de pacote podem ser encaixadas em cenários de rede 5G. Então, a agenda aqui, vou fazer um pouco a introdução, IBP e FGDP, falar um pouco da arquitetura 5G, as hipóteses, os objetivos, os estados parciais e a conclusão. Então, a introdução. Aqui eu gostaria de destacar, primeiramente, os conceitos de Network Functional Visualization, Auto-Defined Network e Multi-Access Ad-Compute. Esses conceitos são bastante importantes nesses últimos anos e a gente está passando por uma era de softwareização das redes e essa questão da edification, que é levar essa computação que está localizada em grandes data centers e distantes usuários para próximos dos usuários. Isso é muito importante para as operadoras, porque eles vão começar a utilizar essas infraestruturas de rede como um serviço, Network as a Service. Então, para as redes LTE, a gente tem a maior eficiente competitividade e interessante, para as redes da quinta geração, essa arquitetura dela já habilita esses conceitos. Então, eu gostaria de destacar aqui um dos desafios do MAC 5G. O MAC nada mais é do que um padrão que habilita as redes 5G para processamento na borda. Então, um dos desafios é o quê? É fazer essa parte de processamento rápido de pacote. Se preocupando com esses hardwares que são comodizados, que rodam geralmente em cima de 186, são limitados. A gente tem uma infraestrutura diversificada, que vai desde grandes data centers até pequenos dispositivos, com relação a essa parte de utilização de recursos de modo mais eficiente e essa programabilidade do plano de dados. Então, aqui eu gostaria de destacar essa tecnologia, que é a IBP-AFXDP, que é uma tecnologia habilitadora para processamento rápido de pacotes. Então, o IBP-F, o que é o IBP-F? O IBP-F é uma máquina virtual que é altamente flexível e eficiente e está localizado no kernel, já embutido no kernel, novos. Isso não precisa de nenhum hardware adicional, nenhum hardware específico para ativar esse tipo de tecnologia. Ela executa um bytecode que são carregados nesses hookpoints, que a gente chama. E a principal vantagem de utilizar essa tecnologia é que ela roda de modo seguro dentro do kernel, diferentemente dos módulos de kernel, que você pode rodar e você não garante que ele vai capotar e vai crachar todo o seu servidor. Então, aqui é basicamente uma diagrama de blocos do IBP-F. A gente tem esses programas bytecode já compilados e a gente pode ser carregada através de chamados sistemas dentro do kernel, esses hookpoints que eu havia comentado. E existem mapas que você pode carregar aqui, você define algumas estruturas para carregar, como estatísticas e etc. Então, aqui a gente pode criar programas de usuários para acessar esses mapas. E esses mapas, lembrando que eles vão ser também sendo modificados por esses programas. Então, por exemplo, quando vem um pacote, ele pode adicionar aqui, tem um contador a mais, conta que chegou um pacote, esse programa aqui pode ler e reportar para outro serviço, por exemplo. Então, em relação ao XDP, o XDP é um hookpoint, como eu havia comentado, só que ele é um hookpoint localizado dentro do driver. Então, aqui, quando vem um pacote, antes de fazer a alocação do socket buffer, ele já roda esse programa IBP-F, que já foi implementado, e ele pode, baseado no parcer desse header, desse pacote, você pode tomar alguma decisão, tanto para fazer o drop, reencaminhar para a mesma interface ou para outra interface, ou encaminhar para a rede aqui, para a pilha, a pilha que tem dentro do Linux. Ou pode encaminhar aqui também para o espaço de usuário. Com relação às arquiteturas 5G, a gente gostaria de destacar aqui que tem essa parte do plano de controle, que é responsável tanto para gerenciamento de sessão, autenticação, políticas, criação de políticas, e também tem um plano de dados, composto por um ou diversos componentes do PF. Nesse caso aqui, a gente colocou esse UPF dentro do Mac, que é, como eu havia comentado, esse aqui está localizado na borda. Então, o tráfego de usuários acontece nesse sentido aqui. Se ele quer acessar alguma aplicação que demanda requisitos mais estritos, ela pode estar localizada na borda e ele rapidamente consegue acessar aí, conseguindo diminuir um pouco a latência se esses data centers tivessem localizados lá longe dos usuários. Então, para a gente ter um tráfego de dados, a gente precisa ter uma sessão criada dentro, entre a UE, que é o equipamento do usuário, até esse componente que eu havia comentado, o PF. Então, você pode olhar aqui, que tem, para cada componente existe um contexto específico, que é definido, quando você cria uma sessão, e quando o pacote chega aqui, por exemplo, nesse componente, é verificado, né, baseado no header do pacote, e alguma ação é tomada, entendeu? Aí pode garantir qualidade de serviço e etc. Então, aqui, essa arquitetura aqui é a arquitetura UPF, aquele mesmo componente que eu havia comentado, expandido. Então, basicamente, quando vem um pacote, é feito esse passe, que eu havia comentado, existem regras, né, que é o Packed Detection Rules, que é para a regra de detecção de pacotes, aí ele faz esse passe, se existir essa regra para aquele pacote, ele vai definir melhor, a regra que tem maior prioridade, e é aplicado diversas regras, né, para, em cima desse pacote, tanto a regra de encaminhamento, como a regra de bufferização, regras para a qualidade de serviço e regras para gerar relatórios. É importante destacar que essa implementação seria feita, né, dentro daquele, daquela, utilizando as tecnologias, né, o PF, o RBPF e XDP, né, que seria a proposta de pesquisa aqui. Então, aqui são alguns trabalhos relacionados, com relação ao processamento rápido de pacote, né, nas redes 5G. Então, você pode observar que eu tenho algumas soluções de software, outras de hardware, né, e o foco aqui, né, como a gente está tratando de, da borda, né, então a gente procurar soluções mais baratas, né, soluções em softwares, que não precisem de equipamentos específicos. Então, um dos trabalhos que mais se aproximam com a minha proposta de pesquisa é esse trabalho aqui, porém, né, ele, o ambiente de teste dele, ele está utilizando um framework específico, que eles desenvolveram. E ele não está integrado com uma solução de 5G aberta. Então, a minha proposta de pesquisa aqui é fazer uma solução UPF, utilizando EBPF e XDP, só que integrado com uma solução aberta, 5G. Então, como eu havia comentado, a hipótese é essa, né, de a gente implementar um componente UPF, UPF utilizando EBPF e XDP, e os objetivos é o quê? Identificar uma solução aberta, open source, para implementação em ambiente laboratorial, definir os requisitos mínimos para a implementação do UPF, desenvolver essa camada UPF utilizando EBPF e XDP, fazer uma integração de, com essa solução aberta, 5G, dessa camada que foi desenvolvida, e, por fim, fazer uma avaliação com as soluções já existentes, com as outras tecnologias. Então, aqui são alguns resultados parciais, revisão de literatura, já foi feita a pesquisa das redes 5G abertas, dessas coisas abertas, já foi feito um deployment também, utilizando essas duas soluções. E agora a gente está na parte de desenvolvimento, né, que é a parte do P-Link, já foi feita, né, já foi integrado na solução OAI, e agora vai ser feita a parte da O-Link, e vai, por fim, fazer a parte de avaliação e documentação. Então, como conclusão, a gente tem aqui nosso trabalho, né, que seria o quê? Fazer uma implementação do IPF para ser rodado na borda, utilizando EBPF e XDP, integrado com uma solução aberta, seria a OAI, para classificação e encaminhamento de pacote. E é isso. Então, pessoal, espero que tenham gostado da apresentação, estou aberto a perguntas. Obrigado. E aí E aí E aí Obrigado.